Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do gado de Belo Jardim em Pernambuco. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E vamos aqui apreciar alguns animais para vocês. Bom dia patrão. Bom dia patrão. Tudo bom? Tudo bom meu patrão. Quanto é esse carro? Cinco e meio. De coxo? De coxo. De cercado. Mãos perdidos. Mãos perdidos. Sabe a idade dele, chefia? Vai completar um ano. Completar um ano ainda. Nesse 5,3 tem choro ainda? Oi? Tem choro ainda nesse preço? Onde ele dura 5,3? Não tem choro ainda nesse preço? Tem 5,3? 5,3? Não cai uma coisinha não? Valeu patrão. Vamos usar, vamos usar. Vamos usar, vamos usar. Passa o contato aí, por favor. 8,2,5,4,0,0,0,0,0,0,0. Prefix 8,1. Então pessoal, se tiver interesse nesse garrota aqui, é só falar aqui com o nosso amigo Rui ali. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, meu amigo Rui. Novo de luxo. Testado pelo Inmetro mais um. É bom demais. Na moda mesmo. É ruim, tá ruim isso, hein? E hoje parece que é a última feira aqui, né? Não, não. Porque é 2,8 ainda. Vamo brigar, vamo brigar, quem sabe onde fica mais três? Secretário, vamo conversar com o cidadão. Vê o secretário? Vem pra cá, vamos conversar com nós, gente. É que... É. Pelo que ele tava dizendo ali, o secretário parece que hoje é a última feira aqui. Vai ter que ainda improvisar um local pra próxima segunda. Na verdade, ninguém sabe nem se na próxima segunda tem feira. Estamos por aqui, isso é o certo mesmo. É, a verdade é essa, né? É verdade. Como é que tá o escritório hoje, mostrando-lhe assunto? Tá bom demais. Melhor do que esse estrago, ó. Ó. Uma nelourada de luxo aqui, ó. Aqui, aqui eu tenho 11, 12, mas em casa é 23 nelourada de luxo. 23 de luxo, ó que lindo, ó. São 23 nessa média aqui. Nessa média, 23 de carroso, né? Está, 20, ó. Na média de quantas roupas? Na média de 7 de carroso, ó. 7 de carroso. E o preço? O preço é 2,8. Você tá vendo 2,8? Você tá vendo 2,8? Você tá vendo pra quanto? Tão preto aqui, vamo aí. Aqui eu tenho 11 e tenho mais 12 em casa. Esse aqui é de saloá ou de capoeira? É de saloá, da terra da água e da água mineral, ó. Tá bom, volta e deu o seu. Só um minutinho aí, vista não. Só um minutinho aí, vamo. Entendeu? Mercadoria de luxo, top de livro, vamo. Tem um raçado também aqui, ó. Tem um carrozinho aqui, ó. 5 carro de bom aqui, ó. E os mestiços aqui, como é? Os mestiços eu vou vender a 2.750. O preço de luxo. 2.750 aqui. Aqui fechando quantas roupas aqui? De 8 nova roupa, né? 8 nova roupa. Tem mais 2 aqui, ó. Foi bom, fechando as roupas da roupa. R$6.200,00. Pra vender, pra vender o giro. Mance de carro, não. Você não brinca no caminhão, não. Mance perdido. Vamo, volta no caminhão, não vem com o Mance de novo, isso? É, é, Mance de carro e brabo de canga. É isso, é verdade. O impasse de contato aí, por favor. É oitocentos, nove e um, treze, dezoito e trinta e quatro. Sem Aró, Pernambuco, Brasil. Deixa que não prestar, lembra o luxo. Na hora. Bom dia, Nena. Bom dia, homem. Tá bom? Beleza. Quanto é essa bezerra, Nena? R$1.600,00. 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 E a outra é R$1.200,00. R$1.200,00. E outra rota? Agora é R$3,5,00. R$3,5,00. Tá querendo quantas arrubas nele? R$1.200,00. Oi, Nena. Oi. Tá querendo quantas arrubas nele? É, umas doze. Doze, né? Ah, mas você pode dar ainda, ó. Mande, essa é o Manilevo, Manilevo. R$1.200,00. E essa tá querendo mamar. Que mocinha, todas juntas. Leandro, deixa o contato aí, por favor. Eu tenho que ir lá, mas eu comprei uma semana, se eu não mando, não. Eu tenho uma cara, não é. Beleza, fica pra próxima. Valeu, valeu, valeu. Eu queria que eu tenha a próxima da Mildo. É. Mildo. Bom dia. Novo. Tudo na parte da cidade do Sul? É, e a notícia hoje não foi muito agradável aqui, não, foi? Foi não, foi não. Vamos tirar de nós daqui, né? É, vamos fazer um mercado aqui no local, né? É. E tá nós lá pro lixão. E foi pego de surpresa, vim, era avisar hoje, né? É, de hoje a hoje já não quero mais feira aqui, não. Não, né? É verdade. São quantos aqui, Mildo? Aqui tem oito machos, oito boiote. Oito boiote. Uma pelas asadas, vou tirar as pontas. Tá como, Mildo? Um cabinho desse. Um cabinho desse é dois setecentos. Na média de quantas arrobas? Um gato, fechando dez. Se pesar hoje, vim, dá dez. Dá dez, né? Dá. A dois setecentos. Dois setecentos. Tem duas vacas. Tem duas vacas. Voto, machado. É, sou... É, descarte. É, descarte. Quantas arrobas uma vaca dessa? Esse é três e oitocentos. E esse é três e seiscentos. Na média, quantas arrobas? Quinze e oitenta e treze. Vinte e oito arrobas de vaca. A arroba da vaca tá quanto hoje aqui? Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta e cinco. E do boi gordo? Do boi gordo duzentos e noventa. Duzentos e noventa. Um gato bom. Daqui da terra. Milton, passa o contato aí, por favor, macho aí. PVD é oito e sete. Nove e um, vinte e oito. Onze e dezenove. Valeu, chefia. Na moda. Valeu. Bom dia, Edvaldo. Bom dia, padrão. E aí, primeira? Tudo bom. Quanto é essa vaca? Eu quero quatro e quinhentos da sanduia. Primeira cria? Eu tomou o leite, primeira cria. Agora é manceboa. Tá dando quantos litros? Dá seis litros coadas aí. Seis coadas. É, não vou dar pra dar quatro horas. Uma bezerrinha lorde. Uma bezerra lorde. Aí, amarrei que nem a venta, ela mamou. Linda. Novinha, novinha. Novinha, novinha, novinha. Primeira cria. Tá tirando o leite com uma coadinha ainda. Quanto mesmo ela? Quatro e quinhentos. Quatro e meio. E esse rapazinho aqui? Essa bezerrinha é mil e seiscentos. Mil e seiscentos. E essa outra amarelinha é minha. Dois mil eu quero nessa garrota. A vaca não é minha, não. Só a garrota. Dois mil nela? É, eu quero dois mil nela. Quanto é a tua vaca aí, Domício? Três e oitocentos. Olha, a vaca de Domício é mais barata. Três e oitocentos, Domício? É. Molho o cuscuz ou só crio o bezerro? Molho quando te paguei na beira de barreira. Mas tá criando a bezerra também. É pra criar a bezerra. E esse boi? Esse boi eu acabei de vender. Vende esse por quanto? Um cinco e oitocentos. Um cinco e oitocentos. Quantas arroba? Não sei não. Eu sei que é bonito e manso, né? Isso aqui, se for pra arroba, saiu bem aqui pra realar a roupa dele. É bem macinha aí. Manso perdido. Foi comprado pra fazer um tom. Quanto? Passa o contato aí, macho velho. Nove três trinta e um treze e oitenta e três. Prefix oito e um. Oito e um. Valeu, chefia. Beleza. Ô, Domício, essa tua é quanto mesmo? Três e oitocentos. Três e oitocentos. Só pra criar bezerra. Só pra criar bezerra. Passa o contato aí, macho velho. Nove três zero nove trinta e cinco vinte e dois. Prefix oito e um. Prefix oito e um. Valeu, chefe. Valeu. Valeu, valeu. Bom dia, Jilson. Bom dia, padre. E aí, primeira? Primeiro de luxo, meu filho. Tá como aqui, Jilson? Mil e oitocentos pra frente. A partir de mil e oitocentos. É. Dez quilômetros aí que eu levo esses moleques de pé. Tem reino, mas eu. Dez quilômetros que vai. O freto é grátis, é? Passa essa tomar aí pra ele, Ronaldo, seu pé. E aí, rapaz. E aí, tempo ferve. Passa isso aí. Passa isso aí. Passa o contato de Jilson aí, macho velho. Aqui. O contato aqui? Os pregos, ó. Contato. Aqui, ó. Olha aqui, macho, ó. O nome? Achou aí, macho velho. Achou, não? Os dois aqui, ó. Pensa aí, os dois. Diga aí, macho velho. O número. Nove e oito. Nove e oito. Nove e sete. Nove e sete. Meia, meia. Meia, meia. Oito e oito. Valeu, chefia. Prefix. Prefix oito um. Valeu, obrigado. Valeu, Gilson. Boa feira, macho velho. Bom dia, valeu. Bom dia, neguinho. Bom dia, pai. E aí, primeira? Não, faz ali. Tamo vivo, tá bom demais, né? É. O chame derramando, né? O chame verão. Aqui, tudo fêmea? Não, tem cinco fêmeas e quatro e cinco machos. Ah, como é que tá as fêmeas? Ah, mil e seiscentos e fêmeas. E o macho? O macho vem todos presos. A partir? Mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Mil e oitocentos. Mas compra uma boiada toda, sai num preço de quanto? Mil e seiscentos e cinquenta pelo... Mil e seiscentos e cinquenta. Fechando quantos quilos esse gado? Ele é setenta quilos. Setenta quilos. Fizerinho primeirinho. Olha. Se dá uma roquinha boa, não é nada? O que é o que é o que é? O que é 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 o que é? Tá ficando um terreno pra lhe fazer uns curragens pra nós. Tá difícil, não tá? Avisado de última hora, né, que é a última feira hoje aqui? Não, eles avisaram pra nós já faz tempo. Que avisados, que isso aí, uns curral de madeira pra nós, uns curral, cadê os curral? Nem curral, nem curral de arame, nem porra de... Quem sofre a gente. Faça contato aí, Neguinho, por favor. Agora, 9146-2811. Prefix 81. Valeu, chefinha. Valeu, pai. Tudo de bom pra você. Bom dia, Milson. Tudo bom. Quanto é essa bezerrada? A dois pontos. A dois pontos. Cadê o Mistiço? Mistiço milenário. Milson, passa o contato aí, por favor. 9165-8884. Prefix 81. Valeu, Milson. Boa feira. Bom dia. Bom dia. Paulinho, hein? Bom dia, meu filho. Tá bom, macho, velho? Beleza, amor. Quanto tá essa vaca aqui, Paulinho? 4,200, meu filho. A novinha é a primeira que ia. Qual o leite dela, Paulinho? Ela tá dando 7 mil porrada. 7 porrada. Uma tirada. Uma tirada só? É. Mocinha, coisa boa aí. Mestiça de gi? É, mestiçinha. Giolanda. E essa bezerra? Essa bezerrinha é 2,200. 2,200. Aquela barilhinha lá é teu também, né? É, não. É, tô na linha. É, tô na linha dos navais ali. Paulinho, passa o contato aí, por favor. 9457-5815. Prefix 81. É. Valeu, chefinha. Valeu, meu filho. Valeu, valeu. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Belo Jardim. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Até aí. Tchau, meu Deus. Tava uma flor ainda ali? Tchau. Tchau, meu Deus.